Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo da série aqui de Gramado. Hoje eu vou te mostrar uma mansão suspensa, 440 metros quadrados, privativo de apartamento, uma verdadeira mansão luxuosa na Serra Gaúcha. Gente, acabei de entrar aqui, olha o tamanho desse living, é de se surpreender, de espantar. Mas vamos começar pelo começo, né? Ó, você vai receber a sua visita, aqui tem um lavabo, se ela vier correndo, apertada para ir no banheiro, tem um lavabo, tá aí? Tô brincando, tá gente? Mas olha só, detalhe, aqui gente, na entrada a gente tem, ó, como é que eu vou chamar aqui? Uma rouparia, um cabideiro, para a sua visita colocar o cachecol dela, colocar aquele blazer, né? Que vai estar cheio de neve aqui, que ela pegou uma neve, né? Na rua coberta em Gramado. Então, isso já é um diferencial no começo. Olha o tamanho desse lavabo, meus caros. Gigante, né? Maravilhoso. Todo em branco absoluto. Gente, o apartamento encontra-se no empreendimento La Liberté, da construtora Sierra. Uma construtora especialista em móveis e decoração, com mais de 30 anos, em inúmeros países, vende pela marca. Vem cá, eu quero começar a te mostrar os detalhes aqui da sacada. Vamos dizer, sacada não, vamos dizer terraço gourmet. Nosso terraço gourmet. Olha só, olha o tamanho desse terraço, meu cara. Aqui um sofá, mesa de jantar. Você sabia, deixa eu te falar, essa mesa aqui custa 200 mil reais com a assinatura da Sierra, feita especialmente para cá. Olha que linda, toda de couro, cadeira, madeira, cara, eu não sei nem o nome, depois eu vou deixar aqui embaixo. Mas é madeira nobre. Aqui então, a nossa bancada, a nossa ilha gourmet. Olha que linda. Prontinha, a nossa churrasqueira, eu já vou lhe te mostrar. Olha que diferenciado esse imóvel. Esse imóvel pode ser seu, ou você pode comprar um e decorar o seu gosto. A própria construtora tem várias opções de decoração do seu apartamento. Quer um estilo mais residencial, quer um estilo industrial e residencial. Olha a nossa churrasqueira aqui. Olha que diferente. Se você gosta mais do estilo contemporâneo, se você gosta mais de decoração, estilo barroca, você pode estar escolhendo e agregando no valor do seu imóvel. Esse decorado aqui, por acaso, foi decorado pela construtora e foi vendido. O proprietário, um holandês, nos deu o privilégio de estar conhecendo esse decorado para mostrar para vocês, meus queridos do canal. Olha só aqui. Aqui sim é uma sacada. E aqui a gente tem uma vista para o Vale do Quilombo. Olha só que legal. Ali, gente, a entrada do condomínio é ali, olha. Olhando aquela alcalha. Um detalhe importante, gente. O primeiro restaurante giratório de gramado está a menos de 100 metros do seu apartamento. Está sendo inaugurado daqui a alguns dias ali. Essa é uma oportunidade de você jantar num restaurante que gira. Isso mesmo. Você que não é do Brasil, você que não é aqui do Sul, nós temos restaurante que gira. Gostou da ideia? Vem cá que nós vamos almoçar junto no restaurante que gira. Já pensou? Linda, né? Então, meus caros, volto ao nosso living. 128 metros de living com sacada aqui. Nossa lareira toda revestida com o travertino escovado. Lindo demais. Sistema de som. Você consegue ver as caixinhas lá. Sistema de som em todo o ambiente aqui. Esse living, essa sala, mais ou menos. 10, 15 pessoas aqui, tranquilamente, só no living da casa, do apartamento. Ela já é uma casa suspensa, uma mansão suspensa. Olha só, gente. Que lindo demais. Um belo apartamento. Todo diferenciado. Piso aquecido aqui em todo o apartamento. Não é calefação, é tudo piso aquecido. Você vai dizer, Diego, mas piso aquecido gasta muita energia solar, meu caro. Todo empreendimento com placas fotovoltaicas. Energia solar, meu caro. Condomínio, Diego. Condomínio na faixa de mil reais. Muito barato. O que que oferece, Diego? Piscina, academia, salão de festa, sauna, sala de jogos. Gente, é um lugar fantástico pra morar. Até, inclusive, um pessoal que mora fora do Brasil comprou isso aqui só pra ter uma ideia. Isso aqui não é imóvel. É uma obra de arte. É um lugar onde poucos podem morar. E você que tá vendo o vídeo, pode ser futuro morador aqui. Vamos lá. Olha essa mesa, meu caro. Aquela custa duzentos mil. Imagina essa daqui. O único detalhe é que eles esqueceram de pendurar o quadro ali no preguinho, né? O espelho, né? Tô brincando, gente. Faz parte de decoração. O espelho é assim. Ó, aqui o termômetro pra aquecer o piso daqui. Olha que lindo, ó. É um belo imóvel, gente. Diferenciado. Cara, essa mesa aqui, com certeza, é mais de trezentos mil reais. Cada cadeira essa daqui, hein? Tava falando com o rapaz ali, é em torno de cinco a sete mil reais. Só pra você ter uma ideia. Você já sabe, né? Se você ficar milionário, você já sabe. Você já encontrou o corretor, já encontrou o imóvel. Só falta o dinheiro, é isso? Ai, ai, ai. Meus caras, tem que brincar, né? Gente, acabei de entrar aqui na adega. Olha que linda essa adega. Toda climatizada e iluminada. Ó, nós temos já alguns vinhos aqui. Esperando você. Em vez de tomar aquela champanhe, nós vamos tomar um vinho pra brindar a sua nova moradia aqui na Serra Gaúcha. Você, meu amigo nordestino, que tá cansado desse calorão, vem pra Gramado, que tem um friozinho gostoso te esperando. Olha só, aqui é a nossa cozinha. Olha o tamanho dela. É o tamanho do apartamento dois quartos. Ó, aqui armários, geladeira, uma side by side, sai gelo na porta. Os móveis todos aqui laqueados, de melanina. Ó, aqui também aquecedor dessa parte aqui. Aqui é a nossa mesa de jantar, ó, pra cozinha, aquele café da manhã lindo, maravilhoso, com todos os produtos coloniais. E no final da janta, aquele chocolate que só a Gramado tem, é só aqui, meu caro. Aqui, você pode estar tomando café e vendo o vídeo do corretor da praia, né? Aliás, da praia, mas também tá em Gramado. Corretor da Praia e da Serra. Vamos se contentar em ser o seu corretor do YouTube. O que você acha? Gente, aqui é a cozinha. Olha só. Fogão com o top aqui, hein? Uma pedra aqui linda, maravilhosa, que eu nem sei que pedra é essa aqui. É um branco meio cinza. Olha a nossa lixeirinha. Aqui a nossa pia, torneira Monocomando de água quente. Aqui a gente tem uma lava-louça, micro-ondas, mais uma geladeira aqui, side by side, pra não faltar bebida pra você. Não faltar mantimento. Cara, pra esse apartamento aqui, com quatro suítes, dá pra morar umas 15 pessoas tranquilamente. Vem cá, vem comigo. Aqui, nossa área de serviço. Gente, só a área de serviço aqui, mais o quarto de serviço aqui e a cozinha. Isso aqui deve ter quase 100 metros. É grande o apartamento, dá pra fazer um baile aqui, meus caros. Olha só. Aqui, então, a nossa suíte. Suíte, vamos dizer suíte, nossa suíte de serviço, vamos dizer assim, né? Pronta. É só largar a cama aqui e já era. Até que tem aquecedor de piso. Minha gente, detalhe, tá? Quero explicar pra vocês. Esse construtor tem alguns apartamentos à venda e ele estuda receber imóvel, estuda um parcelamento e também pode, como eu já falei, incluir pra você os móveis no seu apartamento, onde você pode estar negociando um apartamento decorado a seu gosto, a seu estilo. Te convido a vir conhecer a empresa Sierra e conhecer esse belo decorado. Se você quer e exige, e eu ficaria muito feliz que eu venha, eu venho pessoalmente com você. Se você quer que a gente busque no aeroporto, será um prazer, uma honra enorme. Busca no aeroporto, te leva no hotel e você vem ver imóveis aqui em Gramado conosco. Olha só, vamos entrar em uma das suítes. Essa aqui é uma suíte master. Gente, olha quantos, quanto espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, né? Sete portas de guarda-roupa. Eu não vou abrir, tá gente? Porque é particular. Então, olha que linda essa suíte. Bem iluminada, bem clara. Estamos no final da tarde hoje. É mais ou menos, deixa eu ver aqui. Três horas e quinze minutos. Que bela suíte. Ó, tem até a cama aqui do... Como é que chama o seu pet? O Spike? O Luke? O Bobby? O Charlie? Se eu acertei, fala aí. Olha só. Ali tem uma sacada também. E aqui, gente, ó. Olha o banheiro aqui. Cuba do casal. Duas. Banheira de hidromassagem. Revestida de marmo e travertino. Olha só isso aqui, gente, ó. Esse detalhe aqui, ó. Todo dia. Melanina. Piso aquecido no banheiro também. Linda essa suíte, né? Olha só que show. Já pensou ser deitadinha aqui? A neve do outro lado ali. Só te aguardando pra você fazer aquela selfie linda, maravilhosa. Vem comigo. Vamos lá. Conhecer mais desse belo apartamento. Gente, aqui é o corredor que dá acesso às suítes, tá? Olha o que tem de armário aqui. Aqui e mais do outro lado. Tudo pra você guardar aqueles casacos, cachecol. Lindo, maravilhoso. Pra você ficar divina. Ficar um gatão. Sabe que no frio as pessoas ficam mais bonitas, né? Ficam mais estilosas. Olha só. Segunda suíte. Uma cama de casal. Aqui tem uma mesinha, ó. Prontinha pra você trabalhar aqui. Colocar o seu notebook. Aqui uma sacada. Na verdade, uma porta-janela, né? Aqui, ali é a entrada, gente, ó. Ali é a entrada do condomínio. Você está a praticamente seis minutos do centro de gramado. Tá a menos de três quilômetros da rua coberta. Menos de três quilômetros. Olha os guarda-roupas. Grande. Um, dois, três, quatro. Não é quatro portas pequenas. É quatro portas grandes de guarda-roupas. E aqui o banheiro dessa segunda suíte. Olha que legal, ó. Tudo prontinho aqui pra você se produzir e ficar linda, maravilhosa pra noite em gramado. Também tem duas cubas do casal. Box também. Chuveiro a gás. Lindo apartamento, cara. Lindíssimo apartamento. Cara, se eu ganhasse na Mega Sena... Olha, não sei não. Acho que eu viria morar em gramado. Olha os quadros que legal aí, ó. Muitos quadros. Não vou parar aqui pra ler tudo, porque vai ficar muito grande o vídeo, né, gente? Então vem cá. Olha só. Terceira suíte. Aqui nós temos duas camas de casal. Uma cama de solteiro pra gordinhos. Uma cama de solteiro grande, né? Gente, os dormitórios são gigantes. São muito grandes. São gigantescos. Você tem que vir conhecer esse imóvel. É um imóvel diferente. Eu vou dizer pra ti, meu cara, que é um imóvel que... Olha. Pela localização, pela cidade, pelo charme, pelo requinte, pela exclusividade de imóveis. Pela tradição da serra. E pelo ponto que ele está localizado. Pela vista. É um imóvel que não tem como comparar com outro. É um imóvel diferenciado realmente. É um imóvel que poucos vão ter o privilégio de morar e comprar. Um imóvel que no mundo inteiro não tem como comparar. Até as aberturas, gente, ó. Ó o detalhe dos corpos. Tudo de madeira nobre, lapidado, tudo à mão. Olha os detalhes, ó. Tudo riscadinho, mas ao mesmo tempo... Cara, não tem como explicar. Isso é demais. Papel de parede. Essa aqui é a suíte principal. Papel de parede. Já entra com esses espelhos lindos aqui. Olha aqui o que tem de armário, meu cara. Até lá. Olha que diferenciado. Bela suíte. Bela suíte. Olha aqui. Uma cadeira estilo luz 15. Colocar os pezinhos aqui. Vou ficar vendo o corretor da praia lá. Olha só que lindo. Aí se você sente calor, você compra uma casa na praia. Sente calor na praia? Vem pro fio engramado. Gente, pra quem não conhece, o nosso Rio Grande tem as estações bem definidas. Quando é inverno, tem dias que é muito frio, tá? Gira em torno à média. No Rio Grande do Sul inteiro, no máximo de menos 1, menos 2 a 6, 7 graus frio. E o calor, no verão, vai de 12, 13 graus aqui na Serra, a 33, 34 no máximo na praia. Aqui o banheiro. A suíte, né? Banheira da suíte. Também bem parecida com a outra. Lindo demais. E meus caros, quero te agradecer muito, de coração. Muito obrigado. Você tá só assistindo, só dando um like, só se inscrevendo. Mas você não tem noção como isso me incentiva pra não terminar, pra não parar de produzir conteúdo. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia e sua semana. Você é um vencedor. Deus te deu saúde e vai te dar muita prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.